É o vilão dos fluxos, te levam para pôr o Mandelão Com a boca essa gulosa sempre me faz delirar Calma, calma, a vida vai sem pressa se não for gozar Mama devagar, puta da cabeça Com a boquinha rosa de cereja Mama devagar, puta da cabeça Com a boquinha rosa de cereja Mama devagar, puta da cabeça Com a boquinha rosa de cereja Mama devagar, puta da cabeça Com a boquinha rosa de cereja Mama devagar, puta da cabeça Com a boquinha rosa de cereja Fumando ice pra relaxar Com essa puta me mamando Rapidão me faz gozar Do seu silicone Mamada espetacular No escadão da ponte A noite é linda, só não mais Que ela me chupou Que ela me chupou Que ela me chupou De fata Porta da cabeça A boquinha rosa de cereja A noite é linda Porta da cabeça A boquinha rosa de cereja É o DG Pits Mais uma vez valeu É o DG Pits Pra quem?